Ok, muito bem, vamos começar nessa nossa videoaula referente ao tema 6 desse curso de Oficina de Modelagem e Simulação Computacional. E vamos continuar com o tema sobre diferenças finitas. A gente falou sobre linha de campo no plano, depois equipotenciar no plano. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais o conceito de solução de equações diferenciais acopladas, na realidade. No caso de traçado de linha de campo no espaço 3D, em que você vai ter agora mais de uma equação diferencial, você vai ter equações diferenciais acopladas, que a gente vai resolver numericamente. Então, a gente agora, como a gente agora está no espaço tridimensional, nossa função vetorial é o campo elétrico. E, continuando com a anotação que a gente estava anteriormente, usando uma anotação, uma sintaxe mais ou menos do matemática, o campo elétrico de um conjunto de N cargas, que é a função vetorial a partir da corda vetroçada de N campo, que é dada por, agora na sintaxe matemática, que é uma função de três parâmetros, que são de três vetores, o vetor X, o vetor Q e o vetor Y. X agora vai ser uma lista que corresponde às coordenadas XYZ no plano, que é uma lista, ou um vetor, que contém as N cargas, apenas sinais, mais ou menos 1, Q1, Q2, etc. O vetor QN, tamanho N, e Y dá a localização de cada carga. Então, você tem N coordenadas, então é uma lista em que cada elemento é uma lista de três elementos. e assim sucessivamente, até a eniésima localização, XN, YN, ZN. Você tem esses três argumentos para a função campo elétrico, e o campo elétrico é a soma, como está aí nas notas de aula, a soma, eu vou botar em sintaxe matemática, acho que é algo desse tipo aqui, sum, da função, eniésimo elemento da carga N, eniésimo elemento da lista, certo? Aí você tem vezes, X menos Y, eniésimo elemento, dividido, pelo valor absoluto, absoluto, eu não preciso usar a norma eclidiana, basta usar o valor absoluto dessa diferença, certo? Ele vai calcular o módulo do vetor de diferença, absoluto de X menos Y de N, a terceira potência, então essa é a fórmula do campo elétrico, e com, bom, isso aqui é a função sum de matemática, isso aqui N vai até o valor máximo N, essa é a sintaxe, mais ou menos, estou comprometendo aqui, certo? Aqui é a fórmula, então esse é o campo elétrico, certo? E a partir do campo elétrico, a gente calcula as linhas de campo, como a gente falou no tema A4, a linha de campo, no espaço dimensional, você tem aí o vetor tangente da linha de campo, o vetor DL, e ele é paralelo ao campo nesse ponto, quer dizer que E e DL são paralelos, se a gente faz em coordenadas cartesianas, você tem que DL é uma lista de três elementos, tirar a seta, Dx, Dx, Dz, E, em linguagem de matemática, Ex, Z, E, E, Z, E, esses vetores são paralelos, quer dizer que as razões, por exemplo, Ey sobre Ex é igual a Dy sobre Dx, e EZ sobre Ex é igual a Dz sobre Dx, ou seja, a gente vai adotar, por exemplo, você pode adotar qualquer uma das três variáveis, que se absorvei como independentes, e tornar as outras duas dependências destas, vamos fazer x independente, e você tem equações diferenciais, vou botar aqui melhor, mas é sobre derivadas parciais, porque y depende de x, y e de z, certo? De y não, de x e de z, e aqui z é a função de y e de x, né? E aqui z é a função de y e de x, né? É a função de duas variáveis, certo? A gente vai saber, na realidade, essas equações de linha aí, certo? Então você tem essas equações diferenciais, de y e de x igual a e y sobre a x, e d z e de x igual a d z e z sobre a x, né? Certo? Ora, mais uma vez eu posso integrar, suponha que a linha passe no ponto, eu estou misturando matemática com matemática, tá certo? Com o software matemática. Então às vezes eu estou usando a álgebra vetorial na notação tradicional, e às vezes eu estou usando matemática com T agora, na notação usual matemática. Então se você tem uma linha que passe no ponto x, 0, y, 0, z, 0, então você pode resolver essas equações diferenciais por integração, né? Se obtém que a integral de y, 0 a y, de y, e y é igual a integral, né? É... Em x, né? Do ponto x, 0, até x, de e, y, sobre a x, dx, né? Mesma coisa pra... Isso aqui vai dar y, igual a y, 0, mais a integral, né? x, 0, até x, de e, y, sobre a x, dx. Mesma coisa pra z, né? Z igual ao ponto inicial z, 0, que você adota como ponto inicial, mais integral de x, 0 a x. Ou seja, está tudo parametrizado em termos da variável x, né? Certo? Como a gente não sabe como isso aqui depende da trajetória da função de x, y, z, né? Isso aqui também são funções de x, y, z. Não dá pra resolver integral em geral, né? Só quando você tem uma coincidência de você conseguir isolar as dependências, tá certo? Isso aqui depende de x, y, z, né? Então, a gente não consegue resolver o que a gente faz? A gente faz interativamente como a gente fez da outra vez. Define uma variável i, né? Que vai de 1 até n, tá certo? Eu acho que eu estou usando m, mas tudo faz, né? Então, o que nós temos aí é a equação de diferenças, né? Você, na iésima iteração, você tem que x na nova, no valor de x do valor anterior mais um incremento delta x. A gente precisa depois ver como calcula, como usa esse delta x. É um pequeno incremento diferencial em relação ao domínio. Então, você fica com y, ou seja, você calcula os valores novos a partir dos valores anteriores. Equação de diferença, né? Y mais 1 igual a yi, mais delta x é y de x, y, y, z, i sobre a x, né? Em x, y, y, z, i. Mesma coisa pra z, né? Você tem duas equações diferenciais, são acopadas, mas a gente faz essa estratégia, né? O novo valor depende do valor anterior. Isso fica desse jeito, certo? Bom, essa é a forma de resolver o problema. A gente vai construir essas sequências de valores triplos, né? Vai juntar, tá certo? Vai calculando, né? E vai jogar num vetor, né? Esse conjunto de pontos, tá certo? x1, y1, z1, certo? Calcula vários, pula, daí armazena o próximo, tá certo? Chamada de x2, y2, z2. Não vamos armazenar todos os valores de interação, mas só alguns no intervalo, né? Até o último, vou chamar aqui de xk, tá certo? xk maiúsculo, yk, zk. Pronto, tá calculada a sua linha de campo, né? Você tem a expressão pro campo elétrico, foi calculado lá anteriormente, calcula essas coisas, né? E junta os vetores numa lista. Isso aqui seria uma linha de campo, né? chamada de lc, tá certo? E a nossa estratégia é juntar, pra cada carga, traça várias linhas de campo, empacota numa lista, depois pega todo o sistema de carga, calcula todas as linhas de campo, empacota numa lista só, e faz um list plot desse conjunto, né? Muito bem. A gente tem que ter cuidado, tá certo? Com aquelas questões de dobras, agora, né? Não muda muito em relação ao que a gente fez antes. Dobras de linha de campo, né? A dobra acontece quando, como a gente tá usando a variável x como independente, né? Então, o sentido de aumento de x, ou diminuição de x, depende do sentido do campo elétrico, tá certo? Então, pra andar do campo elétrico, né? A gente vai, como a gente tá vendo aqui, né? Uma dobra no plano yx, por exemplo, se você olhar a projeção no plano xy, né? Se a x mudar de sinal, você tem uma dobra no plano xy. Mesma coisa no plano zx, né? Se você tá no plano zx, a dobra, ou pra cima, ou pra baixo, no eixo z, é uma coisa que depende da mudança de sinal do x, certo? Então, ele detecta a dobra tanto na direção z quanto na direção x, certo? Vendo o sinal de x, né? E a outra coisa, aquela coisa que a gente já falou antes, né? Que a linha tende a se afastar da carga, né? Uma carga positiva produzindo um campo elétrico, certo? Digamos, na direção x, que ele vai estar se afastando da carga, certo? Então, depende do sinal, certo? Então, depende do sinal de que você vai definir se o delta x vai se afastar ou vai se aproximar da carga, né? Então, isso é uma outra questão importante. Então, entre aquelas outras coisas que a gente já falou antes, bom, mas aí você tem a receita, digamos assim, para a escolha, né? De como fazer o delta x, certo? E como calcular o delta y, né? Você tem aí o delta y, né? Defina um incremento delta, né? Digamos, 10 a menos 4, né? Seu domínio vai de menos 1 a 1, certo? Por exemplo, né? Ou de menos 2 a 2. 10 a menos 4 é um incremento razoável para ser diferencial, né? Então, defina o número positivo de delta, 10 a menos 4, né? E defina o incremento de delta x como sendo associado ao sinal da carga, porque a gente começa de cada carga e vai se afastando dela. O nosso algoritmo vai assim, né? A gente tem um ponto, certo? A gente traça pontos próximos dessa carga e começa a traçar a linha de campo de forma que ela se afaste, né? É isso que a gente faz, certo? Então, a receita é essa. É sinal de quê? Sinal da direção x. Então, o incremento em y é calculado como, né? Se é x igual a zero, simplesmente incremente, né? A variação de y de acordo com o sinal de y, certo? Isso aqui é um número positivo, né? Então, você tem o x igual a zero e ela está em uma dobra, tá certo? Então, se naquele ponto é y positivo, suba. Se é y negativo, desce. Essa é a ideia. Mesma coisa. E, caso contrário, o delta x calculado de acordo com essa fórmula aqui, então, o delta y vai ser delta x é y sobre a x como a gente fez lá no processo de interação. Mesma coisa para delta z, né? Delta, sinal de y, se a x for zero, e aquela fórmula interativa lá, tá? Bom, então é basicamente isso o que a gente vai fazer agora. Agora, o que a gente tem que fazer é como começar a traçar, quais são os pontos que vai escolher, tá certo? Quais são as estratégias que a gente vai fazer, né? Então, nossa oficina associada a esse tema fazer algumas simulações em 3D de curvas, que são as linhas de campo, né? No espaço tridimensional, certo? Então, a gente vai fazer como antes. Eu fiz um pouquinho diferente aqui. antes de definir um argumento P, né? Que tinha tanto a coordenada quanto o valor da carga do sistema, mas agora vamos separar porque é mais fácil de, digamos, de organizar o trabalho, tá certo? Então, a gente vai ter as variáveis x, que é coordenada no ponto do espaço tridimensional, que é isso aqui, essa lista, né? Certo? O vetor Q, que é o conjunto de N cargas, e o vetor Y, a lista Y, que é o conjunto de N listas, cada lista, cada elemento é uma coordenada de uma dada carga, tá certo? Então, calcula a... Ou seja, usa a função campo elétrico, que já está calculada lá, e fazemos os mesmos blocos, função field line, tá certo? Agora, é um pouquinho diferente, né? Ela vai ter como argumento o vetor localização, que é o Y, o vetor carga, né? E aí, a gente vai fazer a linha que parte da eniésima carga, segundo o ângulo polar, θ, e o ângulo azimutal, Φ, agora que a gente está no espaço tridimensional, né? A gente não está mais no plano. Então, quem são esses ângulos, tá certo? Aqui, né? Então, aqui está a eniésima carga, que é n, né? Então, você vai partir de uma distância pequena, né? Digamos, ponto 1 de distância em relação à carga, segundo um ângulo polar, θ, o ângulo polar é o ângulo que é a linha radial, né? Que subtende o ponto inicial em relação ao eixo z, né? Esse chama-se ângulo polar, θ, né? O θ varia de 0 a π em coordenadas esféricas, certo? E o segundo parâmetro é o azimut, o φ, né? O φ varia de 0 a 2π. Então, com esses parâmetros, θ e φ dados, passados como argumentos, você pode saber o ponto inicial, né? Isso aqui tem uma projeção que é seno de θ, que é essa projeção aqui, no plano x, y, né? É uma projeção que é cosseno de φ. Então, por exemplo, essa componente é seno θ cosseno de φ vezes 0.1, né? Que é isso aqui, certo? Essa outra aqui é 0.1 seno θ seno de φ. E essa daqui é só a projeção simples cosseno de θ. 0.1 vezes cosseno de θ. Então, o ponto inicial, né? O primeiro ponto chamado xold é o valor da localização da carga, que é yn, mais 0.1, um vetor que tem componentes 0.1 seno θ cosseno φ, 0.1 seno θ seno φ e 0.1 cosseno θ. Ou seja, o valor do primeiro do primeiro do primeiro ponto, certo? A ser calculado é yn mais 0.1 vai ser esse vetor aqui, que é essa lista, né? Seno θ com seno φ seno θ seno φ com seno θ. Então, você faz uma linha de campo, certo? Essa função só calcula uma linha de campo completa que parte da eniésima, em torno da eniésima carga, segundo o ângulo polar θ e o ângulo azimutal φ, certo? É importante também estimar, né? Os números que são usados na simulação, se já fizer isso mais ou menos, mas vou dar mais algumas dicas, né? Por exemplo, você tem cargas que estão entre menos 1 e 1, tá certo? Altura 1, menos 1. Faça um domínio que vai de menos 2 a 2, porque você vai ver a linha indo para o lado de fora e indo para o lado de dentro, provavelmente, certo? Tem que dar algum espaço em torno das cargas, né? Não vamos botar a carga no limite do domínio. Então, se a carga está à distância de 1 da origem, faça um domínio que vai x de menos 2 a 2 e y de menos 2 a 2 e z de menos 2 a 2, certo? Se você tem um incremento de, digamos, de 10 a menos 4, você tem mais ou menos, né? 10 mil iterações, certo? Então, você pode ter esse m é o número de pontos calculados, né? Pode estar aí, tá certo? Depende de quantas iterações vocês fizerem, né? Você pode fazer de 10 a 20 mil iterações, né? Mas você vai querer armazenar só 100 elementos numa linha de campo, ou 200, talvez, certo? Então, sempre faça a sua variável ratio, que é a variável que aparece no pseudocódigo que vocês estão usando aí, tá certo? Que é a variável que define o número de pontos que vão ser armazenados, né? Na verdade, se você tem m iterações e você quer armazenar k valores apenas, então, o ratio é igual a m sobre k, certo? Então, a cada ratio iterações, armazene um valor na sua linha de campo, certo? Então, tente manter esse número k entre 100 e 200 para não ficar muito grande cada vetor, certo? A gente vai traçar muitas linhas de campo, né? Aí está o pseudocódigo, tá certo? Que é muito parecido com o anterior, né? Só a única modificação é o número de dimensões, né? Eu já comentei sobre isso no tema 4, né? Então, mesma coisa, né? Armazena inicialmente o valor da enésima carga, parta daquele ponto, né? Definido pelo azimuth e pelo ângulo polar, tá certo? Armazena o primeiro valor e vai iterativamente calculando, né? Enquanto o tamanho do seu vetor, tá certo? Na realidade, seria k mais 1 aqui para ter k elementos, né? E enquanto o r for menor e com o valor máximo para também a gente não correr o risco de chegar muito junto de uma carga, certo? por uma outra razão que a gente não está dominando aqui, né? A gente calcula os incrementos e vai juntando, tá certo? Nessa lista e calcula o novo valor, né? E vai usando essas funções aí join ou append, tá certo? Para fazer essa field line, tá certo? Bom, e aí você faz como antes, né? O bloco multi-field line, né? Você junta todas as linhas de campo em torno de uma dada carga, você vai usar como valores do ângulo polar esses aqui, tá certo? De zero a pi dividido em 45 graus, né? Zero, 45, 90, 75, 180. Então você vai ter ângulos paralelos e ângulos azimutais que vão de também 45 graus, tá certo? Você tem aí oito valores, então oito vezes um, dois, três, quatro, cinco, quarenta linha de campo em torno de cada carga, né? Você vai ter então no final, tá certo? Para uma dada carga, você vai ter uma lista no final que tem um comprimento de quarenta vezes K, mais ou menos, tá certo? Então vai dar quarenta vezes cem, né? Já dá quatro mil elementos, né? Por carga, tá certo? Vai ter vetores de quatro mil elementos, mais ou menos, né? Se ficar muito pesado para o seu computador, você pode diminuir esse valor de cá para cinquenta, tá certo? Vai ficar mais granulado, mas pelo menos a gente vê, né? A linha de campo. E finalmente, você junta todas as linhas de campo na função fieldplot como antes também, tá certo? A gente junta nessa função, a gente junta todas as listas numa única lista. E no final, você vai e plota fieldplot, né? Usando a função, o método gráfico listplot3d, tá certo? E daí, você vai concluir sua simulação. Então, vamos fazer algumas simulações. Aqui, você vai fazer duas cargas no ponto menos um, zero, zero e um, zero, zero. Então, você deve ver algo assim no espaço 3D, né? Uma carga aqui, tá certo? Outra aqui. Linha de sinais opostos, você vai ver agora no espaço dimensional essa construção, né? Sinais opostos, tá certo? E mesmo sinal, né? Linhas que se reperem, no espaço 3D, certo? Mas agora, você vai ver em perspectiva 3D, no espaço 3D, tá? Uma outra simulação que eu quero que vocês façam é essa de linhas de campo nos vértices, de carga nos vértices de um tetraedro, né? Regular, certo? vejam as coordenadas do tetraedro, na internet vocês vão achar facilmente, tá certo? Determinem onde ficam as coordenadas, né? Vai no Wikipedia, por exemplo, ou então vai num livro de matemática. Então, faça algumas simulações em que todas as cargas têm o mesmo sinal, três mesmo sinal e duas mesmo sinal, certo? Finalmente, faça essa mesma simulação quando você tem uma carga no centro do tetraedro. Então, você tem um tetraedro, certo? Cargas nos vértices, certo? Quatro cargas e no centro vai ter uma carga. A gente vai ter uma simulação, né? Por exemplo, de uma molécula, né? CH4, em que você tem um centro de carga negativa aqui no meio, tá certo? E cargas positivas nos vértices. A gente só faz uma simulação. Uma carga de um sinal no centro e cargas de mesmo sinal mais opostas à carga do centro nos vértices, tá certo? E pronto. Então é isso. Esse é o nosso tema seis, né? Para vocês trabalhando aí, tá bom? Então, boa sorte e até a próxima.